Hoje nós vamos falar sobre os maravilhosos boiadeiros suíços Vou mostrar para vocês algumas das raças que estão nessa sessão do grupo 2 Que são os Molossos Eu sou a Linha Campos, adestradora E você está no canal da Cão em Foco Segue a vinheta Antes de começar o vídeo, já vou te convidar a se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like se você gosta do nosso conteúdo E compartilhar para os seus amigos Que são cachorreiros assim como nós Vamos unir essa comunidade Não deixe também de conhecer as redes sociais Lá no Instagram eu mostro o dia a dia dos nossos alunos Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre adestramento Esse é o local Esses belos cães originários do Belo País da Suíça Fazem parte do grupo 2 Cães do tipo Pinscher, Schnauzer, Raças Molossóides, Montanheses E a seção 3 dos boiadeiros suíços Do qual eles fazem parte Nós já temos um vídeo sobre esse grupo, inclusive Se você quiser assistir, eu vou deixar no card de cima Bem facinho, é só clicar Vamos começar com o grande boiadeiro suíço Esse cachorro maravilhoso que surgiu em Landenthal Através de dois exemplares de berneses Que foram apresentados para o professor Albert Heine E ele os reconheceu como o antigo e desaparecido grande cão Montanhes Então em 1912 foi fundado o clube do grande boiadeiro suíço Para promover a raça e torná-la pura Fato esse que conseguiram, inclusive, o primeiro registro do padrão da raça Foi publicado em 5 de 2 de 1939 Esses cães são considerados ótimos companheiros para as famílias Pelo seu temperamento calmo, gentil e confiável Gosta de ficar por perto das pessoas e ter atenção É bem desconfiado com estranhos e muito alerta Mas não chega a ser extremamente agressivo Não posso esquecer de mencionar que é um cão muito autoconfiante e destemido Antigamente ele era utilizado como cão de guarda, boiadeira e de tração Hoje como cão de companhia e proteção familiar É um cão robusto, de ossatura pesada, tricolor e com apelagem grossa, curta e média Com subpelo escuro e bem denso, sempre A altura na cernelha para machos varia entre 65 a 72 centímetros E para as fêmeas, 60 a 68 centímetros Se você gosta dessa raça, comente Hashtag GrandeCãoBoiadeiro nos comentários E agora vamos falar do mais conhecido e o mais famoso dos boiadeiros suíços O boiadeiro Bernays Ou Bernays Mountain Dog Ele foi originário na cidade de Berna O Belo Bernays, nome que é popularmente conhecido, né? Começou a ser desenvolvido e apresentado em exposições por volta de 1902 Esse cão não teve muitas dificuldades para ser popular Como ele é um dos mais bonitos e possui a apelagem mais chamativa Rapidamente ele foi ganhando espaço no mundo todo E até hoje faz o maior sucesso entre as famílias como companheiro e cão de guarda Mesmo sendo um cão geralmente muito dóce e pacífico com estranhos Também é um cachorro autoconfiante, destemido e muito amoroso com sua família Ótimo com crianças, mas seu porte dificulta as brincadeiras No passado era utilizado como cão de guarda, cão de tração e condução do gado nas fazendas Sua apelagem é longa, lisa e sedosa Muito brilhante E a cor sempre tricolor É considerado de porte gigante, pois a altura dos machos varia entre 64 a 70 cm na cernelha E as fêmeas entre 58 a 66 cm Se você gosta dessa raça, não deixe de comentar Hashtag Bernese nos comentários Olha, se você tem um boiadeiro, eu tenho um brinquedo muito legal para você oferecer para ele Resistente, que aguenta a mordida e que eu tenho certeza que ele vai gostar Mordedores de nylon, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários Fixado para você não se perder, está bem fácil Mordedores resistentes de nylon vão aguentar a boca do seu gigante boiadeiro E serve de enriquecimento ambiental para que ele não fique destruindo a sua casa E vou te dar uma dica, está vendo essas rasuras nesses brinquedos? Pois bem, passa aí uma ração úmida, deixa bem molhadinho, ofereça assim para ele Ou então congela para que você tenha ainda muito mais atenção do seu cão Para esses brinquedos maravilhosos e eles passem a adorar roer isso daí Ao invés de ficar roendo as suas cadeiras E por acaso você já ouviu falar do boiadeiro de Apenzel? Pois é, mais um boiadeiro suíço notável Dessa vez o reunião da cidade de Apenzel Outro lugar maravilhoso que vale a pena dar uma pausa do vídeo para uma breve olhada Mostra aí, editor É lindo, muito bonito Em 1853, essa raça foi citada em um livro como um cão diferente do atual Possuía várias cores, inclusive Mas em 1898 decidiram focar na criação desse belo cão E definir um padrão oficial para a raça Ele se popularizou muito na Suíça, mas não tanto pelo mundo É mais raro encontrar um Apenzel em outros países Antigamente ele era usado como cão de guarda nas fazendas E na condução e proteção de rebanhos Atualmente é também um cão de companhia e de trabalho É uma raça bem versátil, cheio de energia, com temperamento firme e absurdamente confiante Desconfiado com estranhos, muita alerta e vigilante Com a sua família brincalhão alegre e absurdamente inteligente O adestramento desse cãozinho é bem fácil Esse boiadeiro canino é considerado de porte médio A altura para os machos varia entre 52 a 56 centímetros na cernelha E para as fêmeas entre 50 a 54 centímetros De pelagem curta, possui subpelo tricolor como os outros E se você gostou mais dessa raça, comente Hashtag boiadeiro de Apenzel nos comentários E agora vamos falar sobre o último boiadeiro da nossa lista Cujo nome é um pouquinho mais chato de pronunciar em alemão Boiadeiro de Entabur O que? Entabur Como? Entabur É, tá bom Esse é o menorzinho de todos os boiadeiros suíços Se originou na comuna de Entabur Para variar um outro lugar maravilhoso Por muito tempo, não se fazia muita diferença entre eles e o Apenzel No entanto, em 1913, eles apareceram numa expo em Landental E foram inscritos como a quarta raça dos boiadeiros suíços Mas seu primeiro padrão só saiu em 1927 E a partir daí, a raça se desenvolveu lentamente E continua assim até hoje É uma raça menos difundida e rara de se encontrar Mas é um ótimo cão de guarda desconfiado com estranhos Muito companheiro e gentil com a sua família Um tanto temperamental e destemido Esbanja autoconfiança e é muito brincalhão e alegre A cauda dele pode ser curta naturalmente ou de comprimento normal Sua pelagem é curta e possui subpelo denso e tricolor Como é característica dos cães dessa seção A altura até a cernelha dos machos varia entre 44 a 50 centímetros E das fêmeas entre 42 a 48 centímetros Com tolerância de 2 centímetros a mais para ambos os sexos Se você gosta mais desse pequeno Comente Hashtag boiadeiro de Antebor nos comentários E aí, o que você achou do vídeo até aqui? Você gostou dessas raças? Eu acho eles maravilhosos Mas eu confesso que eu acho o mais bonito O boiadeiro Bernese, né? O Bernese Mountain Dog Achei ele maravilhoso Então comenta aí qual a raça que você mais gostou Que você viu aqui nesse vídeo Com a hashtag, né? Tudo junto Coloca aí uma dessas raças pra eu ver Primeiro, quem assistiu o vídeo até o final Que aí eu já descubro quem é fã mesmo do canal E segundo, pra eu dar aquele coraçãozinho Aquele carinho que eu sempre dou pra vocês por aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo Um grande beijo e até o próximo vídeo